Eu sinto falta da sua voz Não estarão sentando na mesa, ou sentados na mesa com Deus? Jesus veio à procura dos excluídos, quem são esses excluídos? Aqueles que não tem direito a nada, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão dominados pelas trevas, aqueles que estão totalmente prisioneiros, ou são prisioneiros do pecado, do inferno, isso é Natal, é Deus mandando Jesus para pegar os excluídos, aqueles que estavam instituídos da sua glória, aqueles que estavam afastados de Deus, aqueles que através do pecado se distanciavam de Deus, que não tinham acesso à mesa das comemorações judaicas, porquê? Porque eram menosprezados, estavam afastados, aqueles que não tinham nenhum valor, aqueles que não mereciam nada, Natal é isso, é Jesus à procura dos excluídos, mas para quê? Para quê? Olha, Jesus veio para as prostitutas, são excluídas, Jesus veio para os toxicônomos, são excluídos, Jesus veio para os ébios caídos na calçada, são excluídos, Jesus veio para aqueles que nós às vezes olhamos, pela nossa ótica humana e dizemos, olha, não tem valor, não vale nada, não presta, são esses para quem Jesus veio, mas para quê? Para colocá-lo na árvore genealógica do Salvador, você quer ver um exemplo disso? Quando nós pegamos a árvore genealógica de Jesus Cristo, nós encontramos prostituta, encontramos, diz o texto lá em Hebreus, que Rab era meretriz, meretriz é prostituta, e Rab está sendo contada, na árvore genealógica de Jesus, quando você lê Mateus capítulo 1, está lá em Jesus Cristo, aí começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jerôfulano, que vai chegar lá até a prostituta Rab, prostituta excluída da sociedade, morava nas muralhas, nas muralhas, porque não tinha acesso na sociedade, ninguém dava valor àquela mulher, porque vendia o seu corpo, mas ela está inserida, inclusa, na árvore genealógica de Jesus Cristo, Natal é isso, é Deus se fazendo homem, para levar o homem, a ter uma comunhão com Deus, mas não é o homem bonzinho Deus, Jesus não veio para o santo, Ele veio para os enfermos, que éramos nós, fazíamos partos excluídos, não temos valor nenhum, mas aceitamos a proposta de Cristo, e hoje nós estamos incluso, inseridos na figueira verdadeira, nós estamos inseridos em Cristo, Cristo está em nós, nós estamos em Cristo, porquê? Porque um dia, nós aceitamos a Cristo, e o Natal, agora está em nossos corações, Cristo nasceu em nós, nós nascemos em Cristo, há uma comunhão intrínseca, perfeita, mas antes, nós éramos excluídos, desgarrados da presença de Deus, e como isso ocorre? Como isso ocorre? Ocorre pela fé, a ave creu, ela acreditou, que aquele povo invadiria a cidade, e que o Deus que estava com aquele povo, era um Deus poderoso, era um Deus verdadeiro, ela creu, oi, quando um excluído, quando um moribundo, quando uma prostituta, quando um ébrio, quando um toche cômodo, como qualquer outra pessoa, que seja excluída, até mesmo do convívio sócio cristão, aceita Cristo, seus pecados são perdoados, e acontece o Natal no seu coração, Jesus nasce no seu coração, Ele nasce em Cristo, começa a haver então, um processo, de transformação, e Ele está sendo inserido, na grande figueira, videira verdadeira, que é Cristo Jesus, isto é Natal, não é um Natal, onde as pessoas fecham a porta, e dizem, aqui você não entra, não é um Natal, onde as pessoas, apenas pensam no dinheiro, no comércio, na venda, do tênis, do sapato, ou da roupa, onde, todas as pessoas aí, no efervescência, no comércio, ninguém pode nem se mover, porque é Natal, não, Natal, não é 25 de dezembro, ou 24 de dezembro, Natal é todo dia, quando excluído, aceita Jesus, quando excluído, uma pessoa excluída, da sociedade, excluído, o reino de Deus, aceita Cristo, foi Natal para ele, isso é Natal, então Natal é Jesus, a procura dos excluídos, Natal é um plano, de salvação, Natal é um plano de salvação, um plano, que quebra a lógica, o plano de Deus, para salvar o homem, quebra a lógica, porquê quebra a lógica? Porque vai ter encontro, o natural, parece então, um anjo, na presença, de uma virgem, diz olha, tu és bendito, tu vai gerar, tu vai gerar, o filho de Deus, como? Se eu nunca tive contato com o homem, descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo, te cobrirá, e o santo que a nascer, será chamado, salvador, quebrou a lógica, como uma mulher, pode engravidar, sem o contato com o homem, mas no plano de Deus, era desta forma, Ele havia prometido, Isaías 7,14, eis que a virgem, conceberá, e dará a luz a um filho, chamará Emmanuel, quer dizer, Deus conosco, era o plano de Deus, e isto é Natal, um plano de salvação, é Deus, que faz homem, no ventre de uma mulher, nasceu, cresceu, morreu, e pagou o preço, da nossa libertação, isto é Natal, um plano, que quebra a lógica, um plano, altamente, traumático, a nossa salvação, irmão, o preço, foi traumático, o que Jesus, sofreu na cruz, para nos dar o perdão, e a salvação, foi algo, inimaginável, algo traumático, deixou traumas, essa é a grande verdade, porque, foi de uma forma, odianta, foi uma forma, terrível, onde, teve de derramar, todo o seu sangue, para pagar o preço, da libertação, era o plano, de Deus, sendo executado, no nascimento, e na morte, e também, na ressurreição, então, isso é Natal, é um projeto, dolorido, é um plano, de rescate, é um plano, onde, Deus olha, e vê o homem, querendo se aproximar dele, mas não pode, por causa da barreira, do pecado, então, Deus enviou o seu filho, para quebrar as barreiras, para tirar, todas as entradas, e trazer o homem, de volta a sua presença, isso é Natal, não é comprar uma roupa nova, não é daqui a pouco, estourar champanhas, não, Natal é isso, é o plano, de salvação, Natal, irmãos, é do coração, de Deus, para o coração, do homem, do coração, de Deus, para o coração, do homem, a salvação, começa no coração, de Deus, e isso é Natal, é ele doar, o seu único filho, para salvar, aqueles que estavam escondidos, aqueles que não tinham direito, de estar na presença de Deus, aqueles que não tinham direito, de sentar na mesa, mas o Senhor, enviou, seu filho, para nos dar, a salvação, o texto que eu li, nos diz, que este homem, chamado Simeão, ele havia recebido, uma promessa, através de uma revelação, do Espírito do Senhor, que chegou para ele, e disse, tu não vais morrer, enquanto os teus olhos, não contemplarem, a salvação de Israel, irmãos, a revelação dada, a Simeão, produziu nele fé, fé que gerou paciência, paciência, que gerou, esperança, de um dia ver, ontem lá, o cumprimento da promessa, estar ele, no tempo, vai entrando, José e Maria, trazendo seus braços, o recém-nascido, e quando ele se aproxima, o Espírito, comunica o coração deles, olha, está cumprida a promessa, então ele pega nos braços, louva a Deus, e ele diz, despegue agora, em paz, Senhor, no teu certo, porque os meus olhos, já contemplaram, a salvação de Israel, Natal irmão, é nós nos alegrarmos, com a salvação, não com as bebidas, com as comidas, ou com as coisas efêmeras, desta vida, não, Natal é nós levantarmos a mão, e dizer, Glória a Deus, nas alturas, porquê? Porque nos deu o Seu Filho, para nos resgatar do pecado, hoje, é Natal, sim, é Natal, porquê? Porque temos Jesus, na manjedoura dos nossos corações, coloque-se de pé, Eu sinto falta da sua voz Legenda por Sônia Ruberti